Vocês viram que eu tô filmando Ataque das aranhas Tá bom rapaz? Caçou o Targão Tem mais força pra nada Olha só Não joga assim mano Deixa ela só levantar as asinhas Tá ligando? Ó Não, não Que massa chega Tô filmando aqui cara Ó Ó Shhh 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 É briga, é, é briga, é briga, é briga do ferro caranha, então pera aí, é briga, ô maluco, é briga, é briga, sai daí, sai daí, volta aí, sobe ele no pau, solta lá, sai, sai, a dançarina, e ela dança querendo pegar o ferro, né, olha, olha só, tá?